Fica na tua aí, Frota, me conta afinal de quando. Teve aquele momento lá no início do governo, que nós estávamos ali na rampa, foi no Planalto ou foi no Alvorada? Foi no Planalto. No Planalto, aí chegou lá pra tanta, daquele jeito, no teu cangote, e disse que eu quero continuar transando contigo. O que eu quis dizer com essa frase aí? Eu até hoje não entendi, porque na verdade eu nunca comi o Bolsonaro, entendeu? Mas, eu até hoje... O que é isso que... Não, porque, porra, eu quero continuar transando com você, foi um negócio que, porra, surreal. Mas foi um eufemismo pra continuar tendo relações institucionais com você, óbvio. É óbvio, é óbvio, né? Mas daquele jeitão dele. Mas daquele jeitão dele, porque você sabe que o Bolsonaro é cheio dessas brincadeirinhas. Não, você vê isso. Olha, eu quero continuar casado com o Arthur Lira, ah, eu estou namorando o Rodrigo Maia, nós estamos ficando noivo aqui. Ele sempre tem essa jogadinha. E esse episódio que ocorreu foi num café da manhã, estava lotado, devia ter umas mil pessoas dentro daquele palácio, e eu fui pra lá. E foi um dia, foi um dia logo após ele ter me esculachado no telefone, porque eu peço a prisão do Queiroz no plenário. E, porra, cara, eu entrei lá com o discurso também de combater a corrupção. E o Queiroz naquele momento, e até hoje, né? É um cara que, envolvido nas rachadinhas e mais uma série de outras coisas... É o ponta de lança do... Pois é. Com imagens... Candidato. Com imagens, com provas, com canhoto de banco e mais uma série de coisas. Enfim, eu peço a prisão do Queiroz. Eu falo, eu quero a prisão do Queiroz. Porque eu fui desafiado naquele momento ali pelo Paulo Pimenta. Que o Paulo Pimenta vira e fala, eu quero saber se você quer a prisão do Queiroz, como se eu fosse conivente com aquela vagabundagem toda. E eu falei, eu quero a prisão do Queiroz. Falei. Aí toca o meu celular. Tipo assim, uns 10 minutos. 10 minutos? É. Toca o meu celular. Eu ainda estava no plenário. Eu tinha acabado de falar, mas eu estava no plenário. E aí, porra, é o Bolsonaro. E aí, desculpa aqui o seu... Tu tá querendo me fuder, Frota? Desculpa o seu... O pessoal que tá assistindo aqui. A família brasileira. Ele me liga e, porra, pega o telefone. Frota, caralho. Tu tá pensando o quê, porra? Quem tu pensa que tu é? Porra! Como é que tu fala? Pega a prisão do Queiroz, porra? Tu quer me fuder? Quer fuder meu filho, porra? E desligou na minha cara o telefone. Eu fiquei meio assim, cara. Eu falei, porra, o Bolsonaro ficou puto com a história. Processo. Ficou processo. E aí, passa, cara, mais uns 10 minutos. Eu não sei se ligaram pro Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro não assistiu isso. Mas ele tava no Senado, ele atravessa, ele sai do Senado, porque ele chegou muito rápido lá. Ele sobe ali no plenário também. Aí vem na minha direção, o Maninho faz assim, ó. Papai tá puto contigo, Frota. Papai tá puto contigo. Papai. É, papai. Eu não me esqueço mais dessa... Assim, ó. Ele meteu um papai. Meteu um papai. Papai é brincadeira. E eu não me esqueço mais, olhando pra minha cara assim, aí me pegou pelo braço, veio no meu ouvido e falou... Porra, Frota. Tu pede a prisão do Queiroz, pô. Tu quer me foder, cara? Tu quer foder meu pai, porra? Caralho. Porra, aí eu falei, ó, Flávio... Tu fala, me desculpe, irmão. Me desculpe. Você em nenhum momento falou pra mim que tinha um Queiroz na vida. Mas era cara dele. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, né? O Brasil não sabia. Aí, porra... Que era naquele nível. Pois é. Que era aquilo como aquilo se dava. E depois, Marinho, é que eu vim ver nas fotos daquela convenção que teve no Rio de Janeiro... No centro-sulamérica. É. Depois é que eu vim ver nas fotos que o Queiroz tá no palco atrás do Flávio Bolsonaro. Pronto. E aí eu liguei, porque eu, naquela convenção, eu não me lembro de ter visto o Queiroz lá. E aí, depois que o Queiroz se tornou essa figura conhecida nesse processo todo, aí, porra, eu um dia vendo fotos e falei, cara, olha o Queiroz, ele ficava no palco lá. E meio que tomando conta ali do Flávio Bolsonaro. Então teve essa situação. E aí, no dia seguinte, tem o café da manhã. E eu fui nesse café da manhã. E aí, quando eu tô no café da manhã, que eu cheguei e o Bolsonaro tava conversando com o Paulo Guedes e mais umas pessoas, ele sai, vem, né? Isso daí tem as imagens. Ele vem, me pega pelo braço e fala, porra, frota, caralho, fecha essa matraca, porra. Fecha essa matraca aí, porra. Quero continuar transando contigo. Quero continuar transando contigo. E aí, porra, eu olhei pra cara dele assim... E quem é que captou aquela imagem? Eu não lembro. Eu não sei quem tá lá. Alguém captou aquela imagem e jogou... Mas deu pra ouvir nitidamente. 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 E aí, porra, a partir desse dia também é o dia que eu entro na lista negra e passo a não poder mais frequentar o palácio.